O que é que tá dentro do cronograma do programa? É ler, é falar e ler? Isso, o curso tem uma pegada comunicativa muito grande. Então, o objetivo central é a comunicação oral. Aí você vai trabalhar a parte de escuta, vai trabalhar alguns elementos de escrita, mas os níveis mais básicos é a comunicação oral. E a gente usa situações do cotidiano pra dar aula de português. Então, por exemplo, as nossas aulas, elas são tematizadas. Então, a gente fala de saúde, trabalho, educação, moradia, mobilidade, cultura. Então, saúde. A gente vai falar, por exemplo, não de doença, mas a diferença de UPA e UBS. Por exemplo, se eu tô com dor de cabeça, eu vou num hospital, eu vou numa UPA, eu vou numa UBS. Como é que eu tiro o cartão do SUS? O que eu preciso pra ter o cartão do SUS? Então, a gente usa uma temática dessa como desculpa pra dar aula de português. Então, a gente acaba ensinando português a partir disso. Ah, empregabilidade. Como é que eu preencho um currículo? Mas como é que eu faço um currículo online? Porque hoje a maioria dos currículos é online. Como que eu faço uma entrevista de emprego numa fundação de trabalho? Por exemplo, como é que a gente faz isso? Nossa, o quanto de informação que uma aula dessa consegue passar é absurdo, né? É além da língua. Então, é por isso que eu falo de desculpa. A língua portuguesa, ela é uma desculpa pra gente estar trabalhando acesso a direitos, bens, serviços... Colocando a pessoa na sociedade aqui, né? Exatamente. Por isso que não é só uma aula de português. Não é só... Por isso que todo mundo pode ser voluntário. Todo mundo pode ser colaborador. Porque a pessoa não vai dar aula de regência verbal, regência nominal, crase. Não, isso é pra quem... Isso é pra quem é imigrante que já está no Brasil há muitos anos e quer aprimorar a língua portuguesa. O cara que acabou de chegar, ele quer trabalhar. E pra trabalhar, ele tem que passar pra uma entrevista de emprego. Ele tem que ter carteira de trabalho, ele tem que ter o CPF. Então, como é que a gente orienta, a gente usa a aula pra fazer esse nível de orientação. Então, é uma pegada bem diferente do curso.